Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos pra vocês. Histórias Assombradas O Garoto Fantasma do Hospital O moço que nos conta esse relato tem 33 anos e mora em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul. Ele diz que essa história é algo bem interessante que aconteceu e que a mãe dele presenciou isso e mais algumas outras pessoas que estavam no quarto quando isso aconteceu. Tudo começou quando a sogra dele precisou ser internada num hospital em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul porque ela precisava retirar a vesícula. E como ela já era idosa, ela precisava de um acompanhante com ela 24 horas. Por isso, ele conta que eles revezavam entre si. Era ele que ia, a esposa dele, o cunhado dele e a mãe dele. Mas no dia que isso aconteceu, quem estava de acompanhante com a sogra dele era a mãe dele. E ela passaria a noite lá no hospital. Sendo assim, já era a noite e a mãe dele estava sentada em uma poltrona ao lado da cama da sogra dele e tinha mais outros três pacientes no quarto. Quando uma das pacientes, já idosa também, disse para o pessoal que estava dentro do quarto Fechem a porta que eu não consigo dormir com essas conversas. Aí a mãe dele olhou para os lados, percebeu que a porta do quarto já estava fechada e não havia nem no corredor e nem dentro do quarto ninguém conversando. Não tinha conversas. Ela era a única que estava acordada ali naquele quarto aquela hora, quietinha, sentada na poltrona. Sendo assim, ela ficou assim com mais medo ainda porque era de noite no hospital, a senhora ali estava escutando conversas que não existiam. Então, uma certa hora, já tinha mais gente acordada no quarto essa hora. Ele não sabe dizer exatamente que horas eram, mas já tinha algumas pessoas acordadas. E todos viram quando essa mesma senhora disse o seguinte para a mãe dele. Ela falou, cadê aquele menino que estava correndo por aqui e subiu na cama? Ele é seu filho? Perguntou para a mãe do moço que nos conta esse relato. E todo mundo no quarto olhou um para a cara do outro. Todo mundo ficou surpreso porque em nenhum momento entrou uma criança dentro do quarto, muito menos, subiu em uma das camas. E aí, quando ele, o moço que nos conta o relato, chegou no hospital umas 10 horas da manhã, mais ou menos, para trocar de lugar com a mãe dele e agora ele acompanhar a sogra, ele ouviu o pessoal conversando sobre esse assunto. E diziam que essa senhora que viu o garoto pulando na cama dela no quarto, diz que ela já estava tendo contato com o outro lado porque ela estava próximo da morte. E, infelizmente, depois de cerca de um mês que isso aconteceu, essa senhora realmente veio a falecer nesse mesmo hospital, dentro desse mesmo quarto. O demônio preto. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com ela quando ela tinha por volta de 14 anos de idade. Ela diz que tinha uma vizinha que ela ficava muito na casa dela. A moça que nos conta esse relato passava um bom tempo na casa dessa vizinha. E essa vizinha tinha pedido para ela comprar sabão em uma vendinha, que não ficava assim tão perto da casa dela. Mas como essa vizinha estava na casa de outra vizinha, a moça que nos conta esse relato chamou a filha dessa vizinha, que é a que eu vou chamar de Dê, para ir com ela. O barro onde ela morava na época não era pavimentado. E ela diz que as luzes eram precárias. Assim, mas para ir foi tudo normal. Ela foi conversando com a Dê no decorrer do caminho até que tinha bastante luz. mas na volta elas estavam passando por um lugar que não tinha casas habitadas e uma única luz de um poste que estava acesa naquela rua se apagou bem na hora que elas estavam passando. E nesse momento ela conta que ela sentiu um frio, uma coisa esquisita e não sabe por que ela virou para olhar para a esquerda. Foi assim uma coisa que parece que puxou a cabeça dela para ela olhar para a esquerda. Foi então que ela se deparou com um demônio preto. Ela conta que ele parecia um velho, muito magro, assim, seco. E ele tinha as costas muito encurvadas, que ele chegava a ser assim, ter uma corcunda. As mãos eram enormes e os dedos longos e finos. Mas o que mais a deixou aterrorizada foram os olhos dele, que eram olhos grandes, vermelho, brilhante. E ele não aparentava ter nariz nem boca. E ele olhava para ela de uma forma hipnotizante. Ela conta que ele estava em frente a uma casa vazia, parado ali. E aí ele olhou para ela e com a mão direita ele a chamava. Só que ela conta que ela estava congelada ali olhando para ele. Diz que parecia que tinha um peso de uma tonelada segurando as pernas dela no chão. Ela não conseguia se mexer um milímetro, sendo que por dentro ela estava querendo gritar. Quando de repente essa figura horrenda olhou para trás e correu para dentro dessa casa abandonada. Mas assim, numa velocidade muito, muito rápida. Mas foi muito rápido mesmo. De uma forma que a gente sabe que não é natural, não é humano. Quando ele sumiu, ela finalmente conseguiu se mexer. E a primeira coisa que ela fez foi gritar para a vizinha dela, para a D, que estava vindo logo atrás dela. E ela gritou, corre D, corre! E aí ela correu desesperada e a D correu também sem saber o que estava acontecendo, mas correu. Quando chegaram num lugar onde já tinha casas habitadas, já tinha mais luz. Ela tentou contar o que ela tinha visto, mas ela estava tão nervosa que ela nem sabia explicar direito o que ela tinha acabado de ver. Não conseguiu explicar direito nem para a D, nem para as outras vizinhas. E segundo as vizinhas, assim que a viram, disseram que ela estava branca igual papel. E aí depois disso, ela foi embora para a casa dela. E lembra que nunca mais quis passar por essa rua durante a noite. Ela disse que hoje o lugar já é bem diferente do que era naquela época. E hoje ela não tem mais medo de passar por essa rua. As almas do purgatório. A moça que nos conta esse relato tem 32 anos e é de Pernambuco, mas mora em São Paulo. Ela conta que a família dela é católica fervorosa. E que ela é católica também, mas atualmente está frequentando igreja evangélica. Ela diz que desde pequena é muito religiosa. E vira e mexe vê vultos. Vultos pretos, vultos brancos, mas é raro. Porque ela diz que se ela visse almas, se ela visse espíritos mesmo ali, ela já tinha morrido de tanto medo que ela tem dessas coisas. Ela diz que reza a Deus e a Nossa Senhora para essas coisas não aparecerem para ela. Porque ela é daquelas que se um dia ela ver, ela vai fazer xixi na calça. Ela conta então que quando tinha por volta de 22 anos, ela leu na internet aí, em algum lugar, que era bom rezar para as almas do purgatório. Porque assim ela poderia conseguir salvar uma alma que tivesse lá. E conversando com a mãe dela sobre isso, a mãe dela ensinou para ela uma reza, que ela não lembra qual é ou como é, mas que era para esse fim, para as almas do purgatório. Sendo assim, ela começou a rezar para essas almas. Só que teve um dia que ela diz que quase morreu mesmo de medo, de tanto medo. Antes de dormir, ela fez as orações que ela sempre fazia, inclusive fez orações para as almas do purgatório e dormiu. Só que quando foi de madrugada, ela teve a paralisia do sono. Ela diz que o povo chama de paralisia do sono, mas não é não. São as almas mesmo que chegam na gente, ela diz aqui, são almas que vêm para pedir ajuda ou para assombrar. Então ela diz que estava acordando de mansinho, isso era por volta das duas da manhã, quando ela começou a paralisar. Ela diz que começou a paralisar pelas pernas e depois já foi o corpo todo. E então ela tentou gritar para os pais dela, mas não conseguiu. E os pais dela dormiam no quarto ao lado do dela. E logo após essa paralisia, ela começou a escutar vozes dentro do quarto. Mas ela diz que eram aquelas vozes de filme de terror mesmo, eram muitas vozes e ela não entendia o que eles falavam. E ela tentava gritar para os pais delas e a voz dela mesmo não saía. Imagina a agonia. Mas o pior foi quando ela abriu os olhos, porque na hora que ela começou a escutar essas vozes, imediatamente ela fechou os olhos. Ela sabia. Ela já tinha lido bastante, visto filmes a respeito de almas e tal. Se ela abrisse o olho, ela ia ver coisa que ela ia morrer de medo. Então ela fechou o olho. Só que teve uma hora que ela abriu. E no momento que ela abriu os olhos, ela viu uma coisa preta, assim, uma fumaça, uma coisa escura, vindo na direção dela. E foi aí que veio na cabeça dela para ela rezar o credo. Crê em Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador, etc, sabe? E aí que ela começou a rezar isso mentalmente, aí as vozes foram desaparecendo e tudo foi voltando ao normal. Mas isso não aconteceu só essa vez, não. Isso aconteceu cerca de três vezes. Aí, no outro dia, ela foi conversar com uma amiga dela que é espírita. E essa amiga disse que essas vozes que ela escutou no quarto, provavelmente são mesmo as almas do purgatório. Que no espiritismo eles chamam de umbral. O homem da linha ferroviária. A moça que nos conta esse relato mora em Quebrângulo, interior do Alagoas. E isso aconteceu quando ela era criança. Tinha entre oito e dez anos de idade. Ela conta que sempre ficava muito doente, vivia com febre. As irmãs dela dormiam todas juntas num outro quarto. E ela dormia no quarto com os pais dela. Na cama dela, no quarto dos pais, mas na cama dela. Mas quando ela ficava muito doente, os pais colocavam ela pra dormir na cama junto com eles. Então, uma dessas vezes que ela adoeceu, ela foi dormir na cama junto com o pai dela, o Bento, e a mãe, Maria. E puseram ela no meio dos dois ali. E ela lembra que tinha o costume de dormir meio que abraçada nos cabelos longos e negros da mãe dela, assim, cheirando o cabelo da mãe. E ela conta que na cabeceira da cama dos pais dela tinha uma janela e os pés da cama eram virados pra um guarda-roupa. E o quarto acabava ficando claro, porque ela conta que a casa não tinha forro, era só o telhado. Então, a luz da cozinha, que ficava acesa, acabava iluminando quase que a casa toda. E assim eles dormiram. Mas é aí que começa o tormento. Porque no meio da madrugada, ela acordou e viu parado nos pés da cama um homem alto, magro, queixo comprido, camisa azul, calça jeans. As roupas estavam rasgadas e o rosto dele estava completamente destruído, sangrando. E esse homem usava um boné. E ela ficou parada ali, olhando pra ele, assustada. Foi quando ele virou pro guarda-roupas, abriu a parte de cima do guarda-roupas e começou, na visão dela, começou a jogar os lençóis em cima dela, na cama. E ela se debatia na cama, foi quando os pais acordaram com ela, gritando, se debatendo. Aí o pai levantou, acendeu a luz e viu que não tinha nada no quarto, exceto pela porta do guarda-roupas que estava aberta. E aí ele tentou falar pra ela que não foi nada, foi só um pesadelo, beleza. Voltaram a deitar e ela voltou a dormir. Só que mais uma vez ela viu o mesmo homem. E ele novamente começava a jogar as coisas em cima dela. Então a mãe dela, muito católica, fez com que todos levantassem e rezassem. E aquela noite eles conseguiram dormir em paz. Bom, passou uns três dias, ela não estava mais doente. E então voltou a dormir na cama dela, ainda no quarto dos pais. Como ela disse, ela dormia na cama dela, mas dentro do quarto dos pais. E quando ela acordou de manhã, assim que abriu os olhos, ela viu, do lado da janela, na cabeceira da cama da mãe dela, próximo à porta do quarto, o mesmo homem. Ele estava ali, sentado no chão agora, com os joelhos dobrados, com as pernas dobradas, com os braços assim, abraçando as pernas. E com a cabeça baixa. E ele continuou ali, ela não sabe se ele a viu ali ou não, mas aí ela gritou, chamando a mãe dela. E ela disse que ela teve um sentimento muito ruim ali. E ela disse que lembra como se fosse hoje. Ela gritou e aquele homem sumiu. Quando a mãe dela chegou no quarto, ela estava em choque. Ela conta que nessa época, o pai dela trabalhava nas linhas ferroviárias da cidade dela. E vários outros trabalhadores trabalhavam na construção dessa ferrovia. E às vezes, aconteciam alguns acidentes. E nesse dia que ela viu esse homem, mais uma vez, o pai dela chegou do trabalho, como de costume, às cinco e meia da tarde, mais ou menos, e a mãe dela contou para o pai dela o que ela tinha visto, o que tinha acontecido. Mas ele não deu muita importância, pois ele tinha chegado cansado. E quando essa noite, mais uma vez, estavam se preparando para dormir, novamente, pela terceira vez, ela viu esse mesmo homem, agora encostado na cama dela. Aí os pais dela não aguentaram e perguntaram como era esse homem. E ela começou a descrever como ele era, como ele estava vestido. E foi então que o pai dela ficou assustado e disse E ela conta que era exatamente com as roupas que ela via esse homem todos os dias, foram exatamente as roupas que ele morreu. E depois disso, a mãe dela, Maria, rezou com ela várias noites para aquela alma. Para aquela alma atormentada, que de alguma forma pedia ajuda à moça que nos conta esse relato. A assustava, mas parece que estava pedindo ajuda do jeito que ela conseguia, que essa alma conseguia. E ela diz que depois que rezou por esse homem, ela nunca mais o viu. Graças a Deus. Se estão gostando desses relatos, não se esqueçam de deixar, ó, um joinha, hein? Mas antes de continuar, deixa eu mostrar essas duas luminárias aqui, ó. Luminária abdução de gente e luminária do terço de Nossa Senhora. Ou Nossa Senhora do Silêncio, aqui, e da abdução de gente. Essas duas luminárias aqui, ó, acendem em azul. Tem a luz azul, a base azul, ó, tudo azulzinho aqui. Bem bonitas. E estão lá na loja assombrada. Dá uma fuçadinha lá na loja que você vai ver. Elas estão de R$ 49,90 por R$ 39,90. Gostaram desses relatos? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus